Eu gosto de andar sozinho Eu creio em disco voador Sou eu quem faço o meu destino Não gosto muito de política Tô procurando um grande amor Sou um sujeito meio tímido Quem fala pouco saca tudo, bebê Saber ouvir é mais saber Sou aprendiz desses mistérios Eu viver Eu vou levando a vida, vida Me levando Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida Eu gosto de andar sozinho Eu creio em disco voador Sou eu quem faz o meu destino Eu gosto muito de política Tô procurando um grande amor Sou um sujeito meio tímido Quem fala pouco saca tudo, baby Saber ouvir é mais saber Sou aprendiz desses mistérios Do viver Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida Eu vou levando a vida, vida, me levanto Eu vou levando a vida Eu vou levantar a vida, a vida me levou A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, então minha te encontrei. Descobri que eu te amo, quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor me defora, é aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, a sua magia, e só por você faço amor de verdade. O seu encanto, a sua magia, e só por você faço amor de verdade. Hoje eu voltei pra casa, então minha te encontrei. Descobri que eu te amo, quando eu te abracei. Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora. Enquanto aqui dentro o amor me defora, é aqui que mora a felicidade. Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via. O seu encanto, o seu encanto, a sua magia, e só por você faço amor de verdade. Acabou, você pra lá e eu pra cá. Acabou, chutei o pau da barraca, eu parei com esse amor. Acabou, chutei o pau da barraca, eu parei com esse amor. Parei você, não pensa em mim. Só eu que corro atrás, enfim. Um verdadeiro amor não faz assim. Parei você, não pensa em mim. Só eu que corro atrás, enfim. Só eu que corro atrás, enfim. Um verdadeiro amor não faz assim. Acabou, você pra lá e eu pra cá. Acabou, chutei o pau da barraca, eu parei com esse amor. Parei, não deu, não aguentei. Chorei demais, é ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém. Parei, não deu, não aguentei. Chorei demais, é ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém. Acabou, você pra lá e eu pra cá. Acabou, chutei o pau da barraca, eu parei com esse amor. Parei, acabou, você pra lá e eu pra cá. Acabou, chutei o pau da barraca, eu parei com esse amor. Parei você, não pensa em mim. Só eu que corro atrás, enfim. Um verdadeiro amor não faz assim. Parei, não deu, não aguentei. Chorei demais, é ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém. Você nunca vai amar ninguém. Parei você, não pensa em mim. Só eu que corro atrás, enfim. Um verdadeiro amor não faz assim. Parei, não deu, não aguentei. Chorei demais, é ruim, hein? Você nunca vai amar ninguém. Acabou. Não entendo você com seu jeito de ser. De menina manhosa. De menina manhosa. Não me deixa sozinho querer o carinho. Mas sempre bem gosta. Seu amor é sincero, é tudo que eu quero. Mas não sei porquê. Se te peço um beijinho, Abuma um jeitinho pra não me atender. Não entendo você com seu jeito de ser. Não me toque, não pele. Há outros que lhe querem, nem da bola sequer. Só a mim que prefere. Leva um papo legal, muito especial. É tão cheia de prosa. Uma flor em botão, no alcance das mãos. Mas é muito manhosa. Não entendo você com seu jeito de ser. Sempre cheia de segredo. Me deseja, me ama, me excita, me chama. Mas move de medo. Se eu existo um pouquinho, responde baixinho amanhã. Pode ser. Até mesmo um beijinho. Arruma um jeitinho pra não me atender. Não entendo você com seu jeito de ser. Não me toque, não pele. Há outros que lhe querem, nem da bola sequer. E por que me preferem. E por que me preferem. Leva um papo legal, muito especial. É tão cheia de prosa. Uma flor em botão, no alcance das mãos. Mas é muito manhosa. Não entendo você com seu jeito de ser. Não me toque, não pele. Há outros que lhe querem, nem da bola sequer. E por que me preferem. E por que me preferem. Leva um papo legal, muito especial. É tão cheia de prosa. Uma flor em botão, no alcance das mãos. Mas é muito manhosa. Uma flor em botão, no alcance das mãos. Mas é muito manhosa. Uma flor em botão, no alcance das mãos. Uma flor em botão, no alcance das mãos. Se fosse bem mais forte. Que não cairia fácil. Mas eu me enganei. De repente uma churrada de paixão surgiu. Minha fortaleza se abalungaria. Quis brincar de amar. Gostei, gostei. Encontrei felicidade. Encontrei a sorte. Fui nocauteado pelo encanto de uma flor. Eu pensei que fosse uma aventura a mais. Mas virou loucura que não se desfaz. Me vejo louco de saudade. Doido de vontade. Ah, eu estou. Embriagado de amor. Alucinado de paixão. Entrou de Deus no meu peito. Tomou conta do meu coração. Encontrei felicidade. Encontrei a sorte. Fui nocauteado pelo encanto de uma flor. Fui nocauteado pelo encanto de uma flor. Eu pensei que fosse uma aventura a mais. Mas virou loucura que não se desfaz. Me vejo louco de saudade. Doido de vontade. Ah, eu estou. Embriagado de amor. Embriagado de amor. Alucinado de paixão. Você me pegou de jeito. Já nem sinto os meus pés no chão. Embriagado de amor. Embriagado de amor. Alucinado de paixão. Entrou de Deus no meu peito. Tomou conta do meu coração. Embriagado de amor. Alucinado de paixão. Você me pegou de jeito. Já nem sinto os meus pés no chão. Embriagado de amor. Alucinado de paixão. Entrou de Deus no meu peito. Tomou conta do meu coração. As vezes perto de você. Eu juro não consigo ver. Que existem outras pessoas. Além de você. E esse seu sorriso então. É fogo no meu coração. A coisa mais bonita. Nessa festa de pião. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Me dê um beijo pra me enlouquecer. Eu escrevi seu nome no meu coração. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Você. Um beijo pra me enlouquecer. Um beijo pra me enlouquecer. Fiquei preso no seu olhar. Fiquei preso no seu olhar. E com esse foi seu beijo doce. Pra me derrubar. Festa no meu coração. Odeio de amor e paixão. Você chegou montou e tomou. Pra sempre esse pião. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Me dê um beijo pra me enlouquecer. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. A estrela mais linda brilha no meu céu. Você. Um beijo pra me enlouquecer. Um beijo pra me enlouquecer. Um laço forte a me laçar. Fiquei preso no seu olhar. Um beijo pra me enlouquecer. 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 Sempre esse peão Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Me dê um beijo pra me enlouquecer Eu escrevi seu nome no meu chapéu A estrela mais linda brilha no meu céu Você Um beijo pra me enlouquecer Um beijo pra me enlouquecer Minha vida e o meu mundo São vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de piton Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luz Não existir Não Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, videotermes e postais É uma confissão É uma confissão Na capa de um cindê E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu não existo sem você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai ouvir Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Ahana Sen você Amor Sen você Música Quem aqui chegou, quem aqui chega Traz sempre o som de algum lugar Vem de peito aberto, sem saber o que será Com coragem de se aventurar Quem aqui chegou, quem aqui fica Por esses caminhos há de encontrar Estão iguais, corações a se entregar Repriando a vida Vida, vidas, esperança Sonho, sonho, sonhos, esperança E paz, 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 esperança Estão iguais, corações a se entregar E criando a vida Vida, vida, vidas, esperança Sonho, sonho, sonhos, esperança E paz, 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 esperança E paz, 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 vida Vida, sons, esperança E mais, mais, quem aqui sou tu ficarás? Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, unida com natureza Me pedi uma caromba, eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o troco, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, chevendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste era perdido Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o cop que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção No carro de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei a absorção Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Por louvar meu coração É branco e tem uma loira, charmosa na direção Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim, relembrando Fico eu no meu corpo de um lado com o outro Te adorando, vida minha Te adorando Quando você me queria e eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o tom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Olha lá vem o sol, vai chegar novo dia Lá vou eu inventar esperanças de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da luta diária de um povo Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em claro assim, relembrando Fico eu no meu corpo de um lado pro outro Te adorando, vida minha Te adorando Quando você me queria e eu não quis A cabeça estava em outro lugar A felicidade em cima de mim Bem ali debaixo do meu nariz E eu não tive o tom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje mesmo eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta abisseiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis cansis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os boi Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado Repartimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tafera velha de sabada E a figueira acenando pra mil E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo espora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo espora E eu vou com tudo Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Nada derruba um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego rei e medo